Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada Cheguei com minha regata A balada Não, sai louco, frio do caramba, velho Caraca, hoje é domingão Achei que está com a cremosa aqui do lado, né, mas solto eu, computador e a câmera E eu, computador, câmera Como assim, não entendi E tem uma pessoa nova aí nas nossas vidas, que é o ET O ET mais criticado dessa internet, né, velho E hoje eu vim falar sobre ele Nosso ETzinho, nosso novo membro aí do corpo E parece que eu voltei à história, né Onde o preconceito reinava Onde as pessoas queimavam Pessoas que eram bruxos, bruxas Cara, deixou uma opinião bem reta Curta e grossa É mesmo, é? Cada um tem um gosto, cada um tem opinião Se eu me já assentado, velho Quem é você pra me criticar? What the fuck? Se você gosta de sair com outros homens Você gosta de fazer aquilo, mano É bicha Pra mim não muda em nada isso, cara Não vou deixar de apertar sua mão Não vou te tratar diferente Não vou virar a cara pra você Não vou fazer nada Você é uma pessoa normal, apenas Corintiana Eu não torço pra nenhum time E a outra pessoa é palmeirense Vamos brigar por causa disso? Porra, da onde que vamos parar com isso, cara? Então eu vim falar um pouquinho sobre isso Sobre a minha opinião Sobre gostos, né? O preconceito Hoje a galera é muito preconceituosa, cara No sentido que Pô, Toguro treina Não pode sair Toguro treina Não pode comer doce Toguro treina Tem que manter uma linha conservadora Pô, irmão Eu sou eu, velho Eu sou Toguro Eu sou vlogger Pega essa visão, ó Eu sou um cara que Tenho opinião própria Eu não tô aqui pra agradar ninguém E acho que muitas das pessoas Que tão assistindo esse vídeo Não tá aqui pra agradar ninguém também Tá apenas vivendo, existindo Fazendo o que gosta Chicoteando no rolê você tá E quem são vocês, velhos? Quem são vocês? Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Pra te criticar eu Pra criticar seu vizinho Seu outro vizinho Blá, 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 blá Cara Vamos ser honestos com nós mesmos, mano Nossa vida não é completa Minha vida não é completa Pra eu sair criticando alguém Pra eu sair falando mal de fulano De ciclano Principalmente da tatuagem, mano Se o cara quiser tatuar, mano Um elefante rosa na testa, velho E o cara se sentir bem O cara se sentir feliz Quem sou eu pra falar mal do cara, velho? Pelo contrário, mano Fala, mano Você é bruxão mesmo, hein, tio? Você é o bichão mesmo, hein, doido? E lembrando Que isso aqui é um bruxo, mano Você já viu um bruxo, velho? Você já viu a fisionomia de um bruxo? Se eu falar pra minha tia Que isso aqui é um bruxo O problema é meu Essa porra aqui é um bruxo Pra minha opinião é um bruxo, velho Isso aqui significa bruxaria pra mim Bruxaria pra mim Isso é um erro que você faz, seu otário Agora se você vir falar pra mim Que isso aqui é uma bruxaria Uma porra, mano Uma porra, uma bruxaria, velho Lembrando aqui, mano Cada um tem uma brisa, velho Essa é a vibe Que eu quero que você chegue no bagulho Pô, deixa eu curtir minha brisa, velho Deixa eu tomar o meu pré-treino Sentindo a brisa da bruxaria Entrando no rolê, no bagulho E bugando tudo E todos os cuzão Um vídeo bem curto Leve e grosso Felas Vamos respeitar a opinião dos outros É uma democracia, cara Se ser um vizinho Gosta de beijar outro homem Normal, cara Pra mim não muda em nada, velho Ele não dando ideia em mim Querendo me sarrar Querendo me pegar, mano Pra mim pouco importa Vai ser o meu amigo do mesmo jeito Só vai mudar A partir do momento Mano, tem vários gaysauros aí, velho Nada contra É uma palavra que eu uso Gaysauros Como eu falo pipa-auros Como eu falo maromba-auros, velho Mentira! Vários gaysauros, mano Que vem no meu inbox Tipo, com a ideia mó torta, velho Juro pra vocês, mano Os caras vêm assim, tipo Queria chupar seu pau, velho Eu falo, mano Como assim, velho? Chupar meu pau, mano Troca uma ideia, né, mano Vai, quem sabe Desenrola Não, eu não desenrola Eu sou bem hétero Eu nunca tive vontade De pegar outro homem Se tivesse também, velho Pegaria nessa porra Se eu tivesse vontade, velho Eu não sinto vontade Não sinto vontade Eu gosto de mulher Magra Que faz as unhas Eu gosto de mulher Que tem unha bonita Mulher pra mim Tem que ter unha bonita Unha tratada Se eu vou pegar uma mina, mano Por mais bonita que ela seja, velho Ela tá com o cantinho da unha assim, ó A minha tá um pouquinho até, ó Porque eu vou cortar a unha daqui a pouco Com o pretinho aqui, mano Já brocho, velho Precisa fazer isso, caralho Juro pra você, mano A mina pode ficar pelada Pelada no baguinho, mano Cabelinho, pá, pá, pá Mulher mostrou o pé Tá com o cantinho da unha Com o bagulho preto, mano Eu gosto de mão e pé, velho Primeira coisa que eu olho pra pegar mulher É o pé, velho Tem tesão por pé, mano E aí? Todo mundo sabe Quero que se foda Tem gente que tem tesão por... Que tem peitão Eu não gosto de mulher muito Mano, é gosto Obviamente que eu pego Mas eu prefiro as magras, mano As magras, mano Eu não vou dar moral pra você Eu não dou moral pra você Eu posso até te pegar Tá ligado? Mas eu não dou moral Tem gente que considera as 1010 As gostosas As paniquetes Pra mim Essas são os modelos de mais, mais Que eu acho mais, mais Obviamente que eu pego Qual que é a minha Nós é louco, nós é porra louco Nós vai na micareta Nós chegamos louco Com o bagulho Já fui pro Carnafacu Balifunia Carnaval de Lambari Eu vou... Eu posso citar aqui, ó 10 carnavais que eu já fui Não, 10 é muito 7 7, rápido Lambari São Lourenço Carnaval de Cariaçu Carnaval de Cariaçu Não é botão bom 3 Já passei até em São Gonçalo Só pra cair 4 Ouro Preto 5 Diamantina Os bloquinhos de São Paulo 7 Quer mais, né, felas? Merece mais Calma 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 Abaité 8 Tem mais, felas Bloco do Urso Santa Rita do Sapucaí 9 Tem mais um? Quer mais um, felas? Calma Cambuí Cambuí Fulia Mas não era carnaval, velho Mas deu 9 Mas Eu considero as mulheres mais bonitas As magrelas Olha de onde o vídeo surgiu, velho Eu vim aqui pra falar Do abruxaria Pulou pro carnaval Pulou pra gaysauros E tá aqui finalizando, mano Só pra deixar que a opinião Cada um tem a sua, velho Estamos em 2018, brother Não vamos retroceder Vamos evoluir Cara, nossa vida tá tão foda, mano Pra gente ganhar mil contos no mês, velho E você ainda tem tempo pra cuidar da vida dos outros Tipo, ligar pra opinião Pra tatuagem Pra camisa Se o cara tá de regata Num rolê que era pra entrar de camisa, velho Existem pessoas, velho Igual eu Eu tô aqui Porque eu quero ser feliz, cara Não tô aqui pra agradar a sociedade Não tô aqui pra agradar o ancião da vila Não tô aqui pra agradar a tia da esquina Não tô aqui pra agradar o tio do hot dog Que piada velha Tô aqui simplesmente pra ser feliz, cara Acho que a vida Eu acho, não Tenho plena certeza Que a vida tem que ser vivida A vida tem que ser vivida da melhor forma possível Qual que é a melhor forma possível de se viver, velho Fala-se Sendo feliz Não agradando os outros, mano Vivendo num cubo assim, tá ligado Só pra agradar alguém, velho Agradar uma mina Nem mulher eu agrado, bro Chego na ideia de where I'm from, mano Se a mina quiser me pegar Porque eu chego na mina Na ideia de where I'm from I have a beautiful eyes You have a beautiful eyes You have a beautiful eyes Where you from? Where you from? A mina me quer, mano Agora eu vou chegar na mina Oi, mano Meu metoguro Vamos chegar numa ideia numa mina, vai Sem ser do beautiful eyes Oi, tudo bom? Beleza? Como é que você se chama? Karina Oi, como é que você se chama? Você tem um olho bonito Mas aí eu cheguei com a mesma ideia, né, velho Pera Oi, prazer Toguro Qual que é o seu nome? Oi, meu nome é Karina E o seu? Oi, já disse que meu nome é Toguro Você vem sempre aqui Mano, eu sou muito ruim pra dar ideia, velho Esse é o tal do mula Por isso que eu já chego na ideia do, mano Beautiful eyes Tem um olho bonito Pá, meu nome é Toguro Tá fazendo o que aqui? Pá, pá, pá Desenrolando Resumindo, fellas Vamos ser felizes Cada um tem sua opinião Recebi vários comentários, mano Negativos por causa dessa tatuagem Tipo assim Alguns exemplos, mano Mano, que tatuagem de bosta que você tem Você é um lixo, seu bosta Tá zoando o seu corpo Que tatuagem de merda, de lixo Quem pode tatuar uma ET? Eu posso tatuar uma ET, velho Porque eu tatuei porque eu gosto, caralho Tatuei porque eu gosto, mano Não porque você gosta, velho Próxima tatuagem eu posso fazer pra você gostar, beleza? Você deixa aí no comentário a tatuagem que você acha bonita Eu faço, beleza? Não, não cola, né, velho Porra, fella Cada um tem opinião Cada um tem um gosto Você vai fazer samurai? Pra mim não me agrada muito Vai fazer uma carpa? Pra mim também não agrada muito Eu gosto de ter, porra Sei lá de onde eu vi esse gosto, mano Eu gosto de Egito Sonho que eu tava dominando o Egito, mano Sonho que eu era, mano Live em abril, velho Finderiza no like se vocês querem Mais vídeos assim Mano, o sonho meu Era poder gravar vídeos assim Obviamente que o meu canal de daily vlog Jamais vai acabar, mano Que, mano O where you from não pode ser negado Toguro competindo não pode ser negado Mas eu quero Ou eu monto um canal separado Meu sonho sempre foi falar Frente a frente com a câmera Sempre Só que aí Se vocês aprovarem Eu venho com um quadro Muito mais foda Por quê? Quadro com pauta Um quadro que eu consigo ler um roteiro Onde eu falo Número 1 Tenho tantos segundos pra falar Número 2 Tantos segundos Eu elaboro um conteúdo Elaboro um assunto E venho debatendo pra vocês, felas Tamo junto Fidelizando like Tem Toguro Tem bruxaria Tem ET novo Tem like Tem preconceito Não tem like, né, felas? Pelo 2018 Você meteu de preconceituoso Mano, rola Mano, rola, felas Não rola, felas Tamo junto Fidelizando like Tem Toguro Tem like É nóis Shipado, caralho